bens essenciais. Temos reportagem especial sobre o que está a acontecer em Reguengo do Áudio de Mais daqui a pouco. Uma das situações de salvamento mais dramáticas e recentes ocorreu, entretanto, em Alcácer do Sal. Esta tarde, um homem teve de ser resgatado por um helicóptero da Força Aérea depois do carro que conduzia ter sido arrastado pela corrente. A operação de salvamento começou meia hora depois do carro ter sido levado pela subida do caudal da Ribeira de São Romão. O condutor estava refugiado no ajadilho da viatura quando foi salvo. De 54 anos, foi assistido de imediato aos sinais de hipotermia que é apresentada. Terá desrespeitado a proibição de circulação rodoviária na estrada e foi encurralado pelas águas. Na Ribeira de Santarém, a situação tem vindo água do Iso.